Pior que nem tem modelo de demônio de corde lá do tabletop. O Regist's Int... Até tem um que parece do sangue do leito lá, mas não é o sangue do leito. Tem um demônio genérico, foda-se. Machada de caras da caraca aqui tá... Sinistro. Esse machado de cara aqui na hora é bonitão, hein. Nice. O resto pode pegar tudo pro rapaz aqui. Tome. Tomei alguma coisa de recompensa aqui. Parece que foi um poder, não sei. Cadê? Hum... Ah, acho que foi essa habilidade da guilda. Se usa um amuleto que aumenta sua sorte, aumenta a chance de achar um item de qualidade superior. Pô, com certeza eu quero isso. Tira esse que dá o lado de movimento e me dá esse, porque eu quero item heróico. Muito mais ficar com item dourado aqui. Como é que eu vou lá pro floresta que eu não consigo. Ih, dá pra ir pra ter o Loren, velho? Ah, não. É... Não é aqui, né? Dá pra ir pra ter o Loren? Pra eu ter banimento, magia de círculo 3. Ah, pronto. Sigmoss, bones! Como você chegou aqui? É uma história longa e maldita, amigo. Me encontre um casco de ale e eu vou compartilhar com você em algum momento. Não importa sobre mim, quem são todas essas pessoas? Imperiores e Kislevites. capturados por norse-raiders. Eles trazem seus captivos de volta para Norse como esclavos. Ou sacrificam para seus fãs de góte. Nós somos os sorteos. Nós conseguimos escapar. Mas nós aprendemos rapidamente, que sem um bar, não havia jeito de voltar para a nossa casa. Então, nós acabamos aqui. Nós encontramos os ruínos de uma cidade velha, profunda na floresta. e muita comida para comer. Por um tempo, nós pensamos que estávamos segredos. até que o Estreling chegou. Estreling? Estreling? Estreling Estreling. O norse-raider que nos reuniu com o nosso cúl. E o cúl morreu em Kislev. Estreling e sua guerra-banda fugiram aqui. Estreling está levando um templo elveno no coração da floresta. e desecratou-la com seus rituais. Agora, Estreling, Estreling Estreling está levando um templo no coração da floresta. Estreling. Mas, agora, eu tenho mais energia para o nosso cúl. Eu acho que foi aqui que a gente parou na última vez que a gente tentou jogar o pobre. Impertinante, Rech. Nós somos agentes do Empire. Não se engança ele, Clint. O que está acontecendo? Toda vez que as pessoas tentam deixar o cabelo e procurar comida, os meninos de Streling estão esperando por eles. Nós estivemos aqui há semanas, e não há nada a comer. Certo. Eu vou lidar com os meninos de Streling. Então, você e eu vamos falar sobre como chegarmos no templo. Estreling? 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 Os meninos de Streling são atrasos víciosos. Estreling? Ha! Essa é a melhor notícia que eu ouvi. Tem que jogar esse deslanet. Não há nada a ver com eles. O que é isso? Que te desmoronou. De eu jednako! O que é isso? Mas nós acertamos por mim. Um sinal de Stregling! Unleash my anger! Um, um, um. Um, um! Eu acho que é o arvore, não é? Ah, não, eu tô de arvore. Ah, não, eu tô de arvore, não, eu tô de arvore. É, essa parte é bacaninha. Dependendo de onde o bicho for parar, pode ter umas consequências aí. Se o mestre assim for um pouco maldoso e tal, sai. Ah, não, eu tô de arvore! Ah, não, eu tô de arvore! Ah, não, eu tô doite! Eu preciso de uma luta! Eu preciso de uma luta! Eu preciso de uma luta... Eu preciso de uma luta! Eu preciso de uma luta! O que vocês estão a fazer? Eu não falava esse tipo de meme no lugar, mano. Ah, faltam duas marcas da Nash. Não, eu preciso mais tempo! Eu preciso lutar! Eu preciso lutar! Os jogos que mostram Slanesh são bem censurados, porque se for andar no acampamento de Slanesh assim, o que você vai ver de pior não vai ser esses gritos aí. Quero nem imaginar. Eu tenho perdido o sangue do sangue! Eu vou pegar o sangue do sangue! Eu vou pegar o sangue do sangue! Eu não entendo! Mesmo com o áudio, só já seria horrível de jogar. Na live. Não entendo! Os rádos do sangue são claros para agora. Não consigo acessar! O que é o nome, amigo? Bragi O que adianta mandar uma oração para os deuses nesse jogo? O que é isso? Minha gente enviaram suas obrigações, amigo Bragi Se os deuses são bons, talvez eles vão dormir facilmente na noite Eles vão dormir melhor quando eu estou cuidando do Skræling e do Harbinger Eu só preciso saber como entrar no templo Ah, aqui é o templo Você prometeu nos ajudar, Clemson O único que fez alguma coisa foi o Grimnir quando estava vivo Não, eu não disse assim Eu não sei muito sobre o templo mesmo Eu não sei se você não sabe Você deve ir em algum lugar perto das ruínas Mas... Há alguém que pode ter as respostas que você procura Seu nome é Erlanger Wardo Erlanger Ele era um escolar de algum tipo Antes da Norse capturou ele Erlanger sabe mais sobre os elvenos do que qualquer outro Se alguém sabe como entrar no templo É ele Certo, onde ele está? Bem... Isso é o problema Ninguém já viu Erlanger em semanas Ele saiu para uma das suas expostas Ele saiu para uma das suas expostas E nunca voltou Eu posso desenhar um mapa da terra E mostrar onde Erlanger estava indo Se você pode encontrar ele Eu tenho certeza que ele vai poder ajudar Ok, vamos lá Show-me o mapa Ah, fica tranquilo aí Se você trazer o Dark Tower para a campanha É só eu colocar algumas aparições que subem a força Você vai morrer com o peso do próprio machado Tá de boa Pode trazer se quiser Não, não, não Não, não Não, não Não, não Eles estão fazendo um monte de vídeo Nossa, agora é Norsk É extremamente jogável Porque tem atualização E pode ficar em qualquer cidade Agora Para mim Eles não podiam pegar sempre Porque eu sempre usei mod Porque eles podiam pegar em qualquer cidade Então para mim isso não é novidade Mas para a galera que joga sem mod Nossa, incrível Sim Nasceu Eu quero lutar Não é? Não é? Não é? Deixa eu entrar Não é? Eu deve ter um inimigo Eu preciso lutar! Por isso que estava mais difícil quando a gente chegava em determinados lugares. A gente deve ter feito aquele sanguinolento com 5 levels que eu fiz aqui, ou mais. Se a neve desse jogo fosse igual ao Totoro Warhammer, que se deixasse cego, a gente teria que usar aquele óculos de sol para jogar aqui. Tem um mapa e está todo mundo cego. Agora sim o tribunal de machado está bom. O que esse app podia fazer é fazer a ordem para usar as vias de pedra para transportar o carro que vem para o carro. Então, em teoria eles falaram que atualizaram para a máquina saber usar mais esse tipo de coisa. Como eu não joguei uma campanha longa ainda, que eu só testei a parada, eu não sei se vocês estão usando. Não vi nenhum elfo teleportando e tal, também nem consegui ver, na verdade. Mas vamos ver, velho. Vai aqui. Tem que jogar perto de alguma floresta para ver isso. Inclusive o Hellmangorst começa na floresta. A floresta que criaram lá para Katai. Floresta de elfo. Floresta de elfo. Parece que os homens de Strayling estavam aqui. Há uma floresta que está indo para a floresta. Talvez que o Hellmangor saia antes de que o Norse chegou. É melhor se acompanhar com ele antes de que eles. Estão chegando no final já. Mas não, eu tenho a floresta que está com a floresta. Não. 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 O Turbilion pode ser um pouco duro, às vezes. Os demônios chegam e brilham, velho. Tinha um poderzinho aqui que deixava eu ficar ganhando fúria conforme eu apanhava, não era uma coisa assim? Deixa a experiência... Esse de vida máxima aqui. Cadê aquele poderzinho que me dava fúria quando eu apanhava? Esse furo parece interessante de usar também, porque ele aumenta o dano pra caramba. Meu dano já está alto, se aumentar 50% dele... Vai ficar levemente forte. Vai ficar levemente forte. Vamos pôr o rei da tumba aqui depois. Análise. Eu não vou poder fazer nada disso agora, então eu deixo. Eu vou fazer nada. Lançado também. Tá, vamos. O que é isso? O Norsk é um assassino ali de duas atacas? Isso existe? O Norsk é um assassino! Eu tenho que voltar para a luta! Eu preciso lutar! 61k foi isso? Tudo bem amiguinho? Deixa eu te ajudar aí! 53k Vamos jogar a música porque... Que glória! Que glória! Não existe, mas é bem lá no fundo, bem baixinho. Nada memorável. O que eu te trouxe aqui? Você pode me chamar Braggie. Ou seja, o caminho do que estava faltando do seu campo. Claro, eu deveria ter esperado tanto. Meu nome é... Erlanger, eu conheço. Clint me enviou. Ele disse que você poderá me ajudar. Por que, sim, claro. Eu estou em seu serviço. Ah, o que tipo de ajuda você precisar exatamente? Essa... Essa... Sorceress... Que chama-se... O... 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 Por que você não disse isso antes? Sim... Nada poderia ser mais simples. Venha, meu amigo. Vamos voltar ao campo. Eu preciso revisar minhas notas e alguns antigos. Eu tenho certeza que eu tenho apenas o que você precisa. Eu preciso combater. Moro Bill 1, licor no centro. Espírito no centro. Parece que eu me ensinar ompicador. Escolar ompicador é uma panela. Posso combater a peça? É uma panela. Bom... Uhulman! Voltar no centro. Eu preciso combater a peça. Eu preciso combater a missão. Eu vou jogar um nível 41. Qual que será que eu levo ao máximo? Mas, em meus estudos do templo e das ruínas negras, eu aprendi que existe uma entrada secreta, escutada em uma área conhecida como o Garden da Contemplação. Agora, o jardim foi fechado desde que os Elves abandonaram a cidade há anos atrás. A única forma de deslocar a porta do jardim é com uma caixa mágica que eles escutaram em algum lugar na terra. Fique para o ponto, Erlanger! Eu conheço uma mapa que mostra a localização da caixa, mas está em uma parte perigosa do jardim. Eu não tento ir por ela mesmo. Agora estamos chegando em algum lugar. Como eu encontro esse mapa? Ok, deixa eu entregar os itens para o rapaz aqui que eu não vou usar. Ele não está caindo item de jeito nenhum heróico. Só cai item dourado, velho. Ah, caralho, mas foda que o Nakari não é difícil, porque o Nakari eu acho bem bosta, pra ser bem sério. Eu não acho ele legal não, velho. Eu não acho o modelo dele legal. Eu gosto muito mais do modelo do Guardião dos Segredos básica lá. A primeira vez vir à frente e na pele se livraram. Eu cheguei ao golpe da guerra,ENA! É um sentimento máximo. Outras acham que está no Kayari perdendo chloride. E não acham que está em casa. lições e começam a arred noches, mas agora realmente na frente. Tem uma parte que está apr bef Eu só quero que lance logo com a DLC dos Campeiros do Caos pra vir os senhores genéricos lá de exército, é muito bonito, cada um deles eu acho. Eu preciso lutar! Agora eu falei pra ele, vou tentar se corrigir da tala de novo, ver se você pega o terceiro jogo, ver se não pegou ainda. Quem tava jogando com o Sigurd hoje era o Heorin, você quer saber dele? Eu não joguei com ele ainda não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Eu diria, pra ser bem mais genérico, todo campeão do caos demônio não é tão legal quanto o campeão do caos que é um guerreiro do caos ou escolhido. Eu acho que assim fica mais fácil de diferenciar. Por exemplo, o Vilich, os irmãos gêmeos do Tzint, eles não são demônio, eles são escolhidos. Embora eles tenham, obviamente, são demônios, mas eles são mais escolhidos do que demônios, entendeu? Então, a Valkyrie também, a Valkyrie não é 100% demônio. Embora tenha aí o debate, né? Ela é quase uma Norskana, pra ser sincero. A Norskana é mais pica, mas é a Norskana. Não, não, não. Não, não, não. Você está voltando. Você foi sucesso? Você tem o mapa? Eu quero voltar sem ela. Fate... Fate nos rio de novo! Verdade, você é um salão dos deuses, meu amigo. Eu preciso de algum tempo para estudar a mapa, antes que eu posso dar a informação que você precisa. Volte para mim, quando você está pronto para riscar a terra uma vez mais. Eu tenho uma matança para fazer, Erlanger. O que você pode me dizer sobre essa mapa? Ah, sim. É maravilhoso. Um tesouro, realmente. O esforço e a atenção aos detalhes. O que você pode me dizer sobre isso? O que você pode me dizer sobre isso, Erlanger? O que é a chave? Oh, isso. Bem, eu tenho a localização meio quebrada. Um pouco, dentro de dois milímetros, mais ou menos. Você prometeu que você poderia nos dizer onde encontrar a chave? Eu não disse que eu poderia fazer isso imediatamente. Essa mapa é antiga. Ela se referiu a locais que não existem mais. Essas coisas levam tempo. Não há tempo, Erlanger. Pensar, cara. O que é necessário para decíferir a mapa? Bem, mais materiais de referência ajudaria. Eu sei que uma caixa de livros escutados nas ruínas que podem ser usados, mas... Está em uma parte perigosa da floresta. Que parte não é perigosa dessa floresta? Continua trabalhando. Eu vou pegar os livros. Vamos só ver aqui o level up. Espírito combatente. Dano de acerto crítico aumenta com base no dano de contra-ataque. Fura flamejante. Como é que é essa fura flamejante aí? Se for ruim eu vou reset depois. Tá, esse aqui então eu peguei o level 2. Não dá para pegar o level 2. Então põe esse aqui o level 4. Aqui. Pronto. Agora eu tenho o bafo de fogo o level 2. Segredos ancestrais. Segredos ancestrais. Mesmo mapa, para variar, né? Mesmo mapa, para variar, né? Quinta o tipo eu sou melhor. Você não pode conseguir o bad dog 1. Eu já tinha o subcree. Sério! Segredos batistas. ExarsíniosКА Vou testar esse fogo level 2 aí. O anão pode ser um pouco duro às vezes. O anão pode ser um pouco duro às vezes. Apareceram agora os bichinhos que eles montam lá. Pleasure Seekers. Eu preciso lutar! Toda a cria do caos desse jogo explode. Tem que fazer as minhas explodir no RPG então. Baú de livros. Será que é esse aqui? Não parece. Mas tem que fazer né João. Tem que ser fiel. Não é como se os jogadores não conseguiram matar aquele caos que eu coloquei também. Só quase morreu dois, mas... ... 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 Ninguém morreu de verdade, só quase morreu. Minhas sessões são cheias de quase mortes. Ainda não consegui levar ninguém embora. Fragmentos, fragmentos... Ainda dá para ter qualquer equipamento inútil aqui, ao invés de que só aparece por fragmentos. Eu tenho que voltar para a luta! Sai da floresta! Não! Eu tenho perdido a floresta! Eu trouxe todos os livros que eu consegui encontrar que melhor fosse de uso! Ah, sim! Essas são apenas o que eu preciso. Eu vou trabalhar de novo! E venha para mim quando você está pronto! E eu tenho algumas boas notícias para você! O que aconteceu com o El Langer? Ele saiu. Algo sobre precisar de referências de cross para a sua pesquisa. Na verdade, é bom que você está aqui, amigo Braggie. Eu preciso da sua ajuda! O que agora? Ou só eu que faço essas coisas de acampamento é complicado, né? Uma das nossas partidas de pesquisa é perdida. Estou com medo de algo ter acontecido com eles. Você poderia ir e olhar? Olha! Nós não estamos aqui para ser o seu mestre, Klempt. Eles são o seu povo. Desculpe com o seu problema. Caralho, esse maluco do Império é super babaca, né? Tenha-se com medo, Fúria Flamengo. Estas pessoas poderiam estar em perigo. Não perca seu dedo em Klempt. Diga-me onde eles foram. Eu vou ver o que eu posso fazer. Gente, vamos lá. Deve ser passiva. Porque quando eu solto magia, ele... Ele vai explodir a porra toda. Tentar a energia máxima... Esse daqui... Esse daqui... Deixa level 1 mesmo, não tem problema. No lugar desse aqui de aumentar a vida máxima, coloca o da emulação. Quero ver como é que é. Aí vai aumentar a vida de 30%. Vamos ver. Eu tenho que voltar para a luta. A expectativa é lá em cima, né? Eu tenho que voltar para a luta. Eu tenho que voltar para a luta. Eu não sei se está pegando a emulação, mas... Eu não estou vendo o status dela ali embaixo. Se é só com o skill de fogo, a gente vai funcionar com isso aqui, né? Sei lá. Eu não sei. Não apareceu o status ali não. Tudo isso aqui do machado que fica aparecendo ali, o que que ela faz mesmo? Quanto menos pontos de vida você tiver, menos dano ele vai sofrer. Hum. Meios atordoados sofrem mais dano e causam menos dano por alguns segundos. Interessante. Mas não tem nada que atordoa. Não tem nada que atordoa. Tem nada que eu tenho que lutar. Isso aqui acha que é uma demonessa glorificada. só vem e tem bosta, meu você tem que jogar na identidade de caos 12 mesmo pra liberar item além dourado que não é possível não cai nenhum, meu vai seguindo aí, meu povo vai seguindo é muito estranho esse demonete segurando uma bandeira velho como é que ela segura uma bandeira com essa mão de carangueja aí, velho? como é que é isso que intrude nos nossos rebeldes? imagina você chegar num lugar que tem um culto de Slaanesh e o cara a primeira fala dele é como quem ousa interromper o meio do divertimento imagina o que estava acontecendo esses escravos são meus agora eles se oferecem a Slaanesh e partemunham dos carros de Deus só como você vai em tempo e aí eu quero lutar! efe na partida efe vamos dar uma vez mais Não, 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 não. Talvez para a última categoria isso aí seja verdade, mas eu estou na categoria indo para depois da dourada, que é tipo a terceira e são cinco. Valeu, falou! A missão é muito rapidinho, isso aqui eu fiz em seis minutos. Uma notícia gris para você, Clempt. Eu encontrei suas pessoas, mas Skreeling veio para eles primeiro. Ele... matou eles? Não, eles haviam sido corruptos. Desculpe, Clempt, mas não havia nada a ser feito. Suas mortes foram rápidas. Não sei se foi rápida não, mas beleza. Se você quer morar em Dorsk, ele ia esperar o quê, né? Obrigado. Pelo menos agora nós sabemos a verdade. Eu deveria ir para a Shrine agora e... dizer uma oração para meus amigos. Adeus. Eu vou. O juramento cumprido Master. Eu vou. O juramento cumprido Master. Seja bem. O juramento cumprido Master. O juramento cumprido Master. Cadê? Vou botar aqui para baixo com certeza. Cortes profundos. Sangramento. Causa mais dano. Eu não tenho mais de dar sangramento, velho. Eu não sei agitar essa Master não, velho. Enfim. Eu vou até aqui. Beleza. Eu vou fechar aqui agora. Por hora está bom esse joguinho, né? Eu vou te dar. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.